Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na Corujinha 21 e 30. Hoje é 13 de março de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Você ainda não é cliente da Banca Pirâmide? As melhores cotações. Rio, Luc, Nacional, Lotep, São Paulo, Federal, Maluquinha, Lotesse, Lotinha, Quininha, Ceninha, conheça todas as nossas modalidades. Também a esportiva. Solicite seu cadastro. Chama no zap 43 98 49 345 82 43 98 49 345 82 Pirâmide. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.